Fala galera, outono chegou, inverno logo chegará, então quero trazer algumas opções para você ficar cheiroso e cheirosa nessa época do ano. Para você que está chegando agora no canal, quero te pedir, se inscreve, ativa o sininho para o YouTube te notificar sempre que sair vídeo novo. E também para a galera que já é de casa, deixa o like, comenta, compartilha, porque ajuda demais. Não se esqueçam também de me seguir no Instagram, porque tudo o que acontece aqui previamente você vê lá no Instagram, então não deixe de me seguir lá também. E é isso aí galera, chegou a época do ano em que podemos usar aqueles perfumes mais adocicados, mais amadeirados, perfumes mais densos, perfumes que não são tão versáteis. Então chegou o momento certo de tirar a poeira desses frascos e soltar o dedo num borrifador. E sem mais delongas, quero começar fazendo duas menções honrosas. Como eu não poderia deixar a mulherada fora desse vídeo, eu quero fazer duas menções honrosas. Uma é para o Atrevida da Vela Neda Perfumes, que é inspirado no Scandal, que é uma combinação de mel, de baunilha, perfume adocicado, sensual, bem legal, e que vai te acompanhar muito bem nessa época do ano. O próximo é da Casa Aeros Essências, o inspirado no La Vie Belle. Cara, que perfume inspirado, sensacional, traz um La Vie Belle também com uma pegada muito legal, esse perfume fixo e projeta muito, e tem um precinho, cara, muito acessível. Os frascos de 50ml, que é igual esse aqui, tá custando R$25,00, e o frasco de 100ml está custando R$35,00. Então, não perde tempo. E agora eu vou trazer 5 opções masculinas para você usar no outono e inverno, que vão te acompanhar muito bem, vão fixar bastante, projetar bastante, e, cara, vai te deixar super cheiroso. E o primeiro da lista, e acredito que o mais barato de todos que eu vou mostrar aqui, é o inspirado no One Million da Aeros Essências. Sim, galera, esse perfume é classificado como amadeirado especiado, traz aquela saída agridoce, da toranja e da tangerina sanguínea, uma leve sensação de frescor que vem com um contraste com um cítrico meio amargo, e finaliza com a base sedutora que revela o couro, o patchouli, e tudo isso dá um acabamento meio que oleoso para a fragrância e bem sedutora. E por se tratar de um perfume que não é tão barato, o One Million hoje, na época cosméticos, está de promoção, está na casa de 389 reais, mas já já sai da promoção e esse valor sobe. Então, eu te indico demais esse da Aeros Essências, que custa apenas 35 reais, volumetria 100ml, pressão. O próximo é da Casa Larrive, e é o Just Untiming, que é inspirado no Pure XR de Paco Rabanne. Perfume classificado como aromático especiado, traz o frescor do gengibre, a ceba vegetal, o tomilho, o picante da canela, o licor, o adocicado da baunilha, e a mirra, que vem polvilhada com açúcar. Então, esse carinha te acompanha muito bem, e tem uma performance bem legal dos perfumes da Larrive, que eu já testei, e esse aqui traz uma melhor performance. Enquanto o importado custa na faixa de 460 reais, esse aqui você acha entre 50 a 70 reais, no Mercado Livre, ou em qualquer outra loja na internet. O próximo é da Casa Burlesque, que é inspirado em uma das fragrâncias que eu mais gosto, é o Antares, inspirado no Armani Code tradicional. Então, esse perfume é classificado como oriental especiado, então ele abre com explosão profunda de cítricos, consistindo em bergamota e limão, porém, traz um cítrico meio que amargo. A flor de oliveira garante um equilíbrio floral pra fragrância, o anis estrelado traz um frescor meio que picante, a baunilha vem com a cremosidade, trazendo um acabamento delicioso, e a base traz um combo de notas amargas e amadeirada. Esse perfume é um dos clássicos da perfumaria, um perfume que já ganhou muitos prêmios, e cara, esse inspirado da Burlesque está muito fiel ao perfume importado, tá trazendo uma densidade bem legal, e vai te acompanhar muito bem nesse período. Enquanto o importado de 75ml está custando 450 reais, esse carinha de 50ml num site da Burlesque está em promoção, 49,90. Você vai amar esse contrativo. E lá dos meus amigos e parceiros da Capo Parfum, estou trazendo o Juice, que é inspirado no Ombre Leather da Tom Ford. É um perfume classificado, o importado como couro compartilhado, e o importado já é um perfume conhecido como ter uma alta performance, fixar muito, projetar muito, e cara, esse carinha não foge a regra. Esse inspirado gruda no osso. Todas as vezes que eu borrifei ele na fita olfativa, que eu cheirei, cara, deu trabalho de tirar esse perfume da minha narinha, deu trabalho de tirar do meu nariz, grudou real. Então é esposão de cardamomo, couro e jasmin, com base de musgo de carvalho, âmbar e patchouli. Perfume realmente que vai, cara, te acompanhar muito bem no outono e inverno, temperaturas amenas, e é uma bomba. Enquanto o perfume importado, casa tão forte, sabemos que é caro, está custando R$ 1.100, esse carinha aqui no site da Capo Parfum, está custando pouco menos de R$ 94, R$ 93, e fração. Então vale muito a pena, e você também pode adquirir frascos de 15ml, ou de 50ml, se preferir. Por último, eu trago o Cô de Promen, da In The Box Perfumes, que é inspirado no Armani Cô de Profume. Então é um perfume classificado como oriental, especiado, ele traz uma saída de tangerina e maçã verde, que passa em questão de poucos minutos, dando lugar ao adocicado da tonka, que é bem presente nessa fragrância. O couro já traz uma base intensa, meio quente e muito marcante. Sem dúvida, esse é o perfume para você que quer marcar território nesse outono e inverno. O importado de 60ml está custando R$ 469, Esse aqui no site da In The Box 100ml você compra por R$ 109,90. Então vale muito a pena. Galera, quero lembrar para vocês que a maioria desses perfumes já tem resenha aqui no canal, com exceção do Antares, que a resenha está no meu IGTV, e do Justice, da Capo Parfums, que ainda farei resenha aqui no canal, porque merece demais. Na descrição desse vídeo vai estar o site de todas as empresas, assim como também o Instagram. Se você quiser entrar lá para conferir, não só essas fragrâncias, mas muitas outras. Espero que tenham gostado dessas opções. Qualquer um desses que você adquirir para usar no outono e inverno, vai te representar muito bem, vai te agradar demais. Fique ligado, porque sexta-feira está saindo a parte 2 dos perfumes para usar no outono e inverno. Se gostou, já deixa o like, comenta, compartilha, nos ajude a crescer ainda mais. Fiquem com Deus, eu fico por aqui, e permaneçam perfumados. Fiquem com Deus, eu fico por aqui, 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 A CIDADE NO BRASIL